Música Eu vou conversar agora com Armélio Martins. O Armélio é agrônomo e é consultor na área de pecuária de corte, é pecuarista, é dono de uma propriedade muito grande, 100 hectares, área total, e área de pastagens, 82 hectares. E o Armélio já vem há alguns anos, mais precisamente dois anos, fazendo um belo de um trabalho que você já deve ter conhecido, já conhece esse trabalho, que é a pecuária a pasto primeiro passo. E que começou em 2017, portanto, nós já estamos indo aí, já para final da segunda safra. E nesse final da segunda safra, já se pode observar nesse trabalho que o Armélio vem fazendo, um resultado fantástico. Em que sentido? Financeiramente falando, e também na área de produtividade. Só para você ter uma ideia, agora foi fechado lá na fazenda, de 2017 até agora, a fazenda já cresceu mais de 300%. É isso mesmo? É isso mesmo. Na realidade, Tony, eu estou muito contente com o resultado do projeto. Porque o projeto Pecuária Pasto, primeiro passo, ele veio com um objetivo muito forte de tirar essa pecuária brasileira dessa produtividade baixa que ela tem. A fazenda produzia em torno de 6 a 8 arrobas por hectare ano, e aí com a implantação desse projeto, a gente conseguiu sair de 6 no primeiro ano para 10,84 arrobas. Financeiramente falando, ela produzia em torno de 150 reais por hectare ano, e no primeiro ano ela saltou para 238. E agora no fechamento desse terceiro ano, desculpa, do segundo ano, ela passou para 15,07 arrobas por hectare ano, e uma lucratividade de 537 reais. Então, a resposta para mim, até eu fiquei surpreso, porque foi muito grande a curva de inclinação dessa resposta. Então, fiquei muito surpreso com esse resultado. Agora, o que acontece quando você fala assim, eu saí de 6 arrobas por hectare ano e cheguei em 15 arrobas por hectare ano em basicamente 2 anos. Quer dizer, é um crescimento fantástico. Aí vem aquela clássica pergunta, e você deve estar perguntando assim, é, mas para chegar aí teve que fazer um investimento violento, em pasto, em cerca, em animal e uma série de coisas. Negativo. Teve que fazer investimento sim, mas foi um investimento de acordo com a largura dos passos do armélio. O que manda ali é gerenciamento, é gestão. Na realidade, esse projeto deu muita sorte por ter montado uma equipe, uma parceria muito grande. Ele é feito por uma equipe técnica multidisciplinar, e as respostas vieram exatamente por isso, porque primeiro nós fizemos um diagnóstico correto das dificuldades. Então, foi lá no solo, e basicamente nós fizemos uma calagem, gesso e aplicação de fósforo, corrigiu essa parte do solo, a planta respondeu muito rapidamente, e depois a gente fez a parte do manejo correto, ajeitou os animais com relação à sanidade e hierarquia, e fechou um protocolo nutricional, e esse conjunto que fez com que a resposta veio quase que triplicando do primeiro ano. E a gente espera, para os próximos anos aí, que esse projeto é de 5 anos, chegar entre 20 a 25 arropos por hectare ano, com apenas uma adubação anual agora. Depois da correção que foi feita no primeiro ano, cada ano a gente faz apenas uma adubação, e quer sair de 6 e chegar em 20, 25 arropos por hectare ano. Bom, isso significa dizer que num prazo aí de 4 a 5 anos de tempo, qualquer pecuarista, qualquer produtor que seja dedicado, que tenha atitude, que tenha planejamento, ele pode sair aí de 120, 150 reais por hectare ano, e chegar a basicamente mil, não é difícil, né Hermelio? A gente quer chegar nessa faixa de 800 a mil reais, é porque na realidade a grande dificuldade, nós temos tudo para produzir no Brasil, e falta realmente é só organizar, ter uma visão do que tem que ser feito, e organizar o sistema que a resposta é isso que está acontecendo com a fazenda. Muito rápido, as respostas estão vindo muito rápido. E é por isso que a gente convida você, pecuarista, estudante, pesquisador, professor, ir até o dia de campo lá no dia 29, e lá a gente faz uma apresentação do projeto, conversa um pouco sobre os assuntos básicos aí da pecuária, mas o mais importante, a gente abre uma mesa redonda, onde você pode participar, levar suas experiências, e trocar uma ideia. Então é uma manhã muito rica, a gente aprende muito, e até mesmo a gente que está conduzindo o projeto, aprende mais ainda do que ensina. Olha, só reforçando isso que o Hermelio falou, dia 29 de junho agora, a partir das 8 horas, esse cartaz que você está vendo aí, com o endereço e tudo, o telefone, você pode chegar lá na nossa... Eu falo nossa, porque eu também faço parte do projeto, nesse dia de campo, e você vai ver o fechamento dos números, quer dizer, é onde nós vamos passar a régua, você vai ver números que você não acredita, e esses números estão sendo feitos, não é pelo Hermelio não, é pela Integra, do Antônio Schacker, com a Cíntia, né? Pessoal da Cíntia, a Micheline, esse pessoal técnico nessa área, de fazer números e apresentar os resultados, só para você ter uma ideia, em dois anos, esse projeto Pecuária Pasto Primeiro Passo, já está no top 10 da Integra, né? Em alguns itens, né? Em alguns itens, quer dizer, os mais importantes, talvez, só que nós já estamos lá em cima, e é isso que nós queremos que você veja, pode ter certeza absoluta, vai ser um dos melhores dias de campo que você já participou dentro da pecuária de corte, né, Hermelio? Com certeza, espero vocês lá. Ok, obrigado e até o dia 29.